Se você tem uma filmadora Panasonic, olha só esse produto. Esse é o controle remoto manopla da Waco para filmadoras Panasonic. Ele te dá um melhor controle das funções primárias de gravação, como zoom in e zoom out e rec, ao mesmo tempo que te permite fixar ele diretamente no tripé, substituindo a manopla convencional que vem com ele, agilizando assim as suas filmagens. Para adquirir o seu, é só entrar no nosso site. Transcrição e Legendas Pedro Negri